Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 22 de julho de 2020, 10 horas e 17 minutos. Eu tô aqui no Sputnik e vemos situações aqui se agravarem. Estados Unidos exigem fechamento de consulado geral chinês em Houston em 72 horas. Então, o esquema tá em exigir já, né? E aqui em cima, olha, retaliação, China estaria considerando fechar consulado dos Estados Unidos em Wuhan. Então, é uma coisa que acaba provocando a outra. Então, vamos ver aqui. Essa matéria é de hoje mesmo, 22 de julho de 2020. Os Estados Unidos exigiram o fechamento do gabinete de passaportes e vistos no consulado geral da China em Houston, Texas, segundo o editor-chefe do Global Times. O Ministério das Relações Exteriores da China confirmou o desenvolvimento, afirmando que Washington havia abruptamente instado Pequim a fechar seu consulado no Texas no dia 21 de julho. A China, por sua vez, condenou a decisão e exige que os Estados Unidos revoguem a medida, sugerindo medidas de retaliação e resposta, segundo o Global Times. Atualmente, Pequim possui cinco consulados gerais nos Estados Unidos, em Nova York, Chicago, São Francisco, Los Angeles, bem como a embaixada chinesa em Washington. De acordo com a emissora KPRC2, as autoridades de Houston teriam sido notificadas sobre o incêndio que foi visto no pátio do consulado chinês na noite desta terça-feira. Aqui tem um vídeo, mas eu não tenho condições de passar, que vai dar direitos autorais. Ok, queridos, a gente está vendo aí as relações entre China e Estados Unidos realmente se agravarem. Desde aquela situação lá em que o presidente Trump ordenou lá que fizessem as pesquisas e começou a realmente culpar a China pelo desenvolvimento da pandemia, é que as relações começaram a ficar muito mais estremecidas. E agora os consulados já estão sendo fechados. Maranata, que venha o grande rei, muito obrigada por você ter vindo até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.